A apresentação musical em Libras no Boa Vista Shopping nesta sexta-feira Nesta sexta-feira, dia 16, no Boa Vista Shopping, cerca de 15 jovens da ONG Social Bom Jesus realizarão uma apresentação em língua brasileira de sinais, Libras. O objetivo é aumentar a esfera de amizades desse público, permitindo que o surdo converse com o ouvinte e vice-versa. O evento é gratuito e acontece às 19h no palco montado na Praça de Alimentação, piso G4 do Empreendimento. A ONG Social Bom Jesus é uma instituição filantrópica com mais de 20 núcleos de atendimento e oferece assistência a pessoas, em sua maioria, de extrema vulnerabilidade social, há mais de 35 anos. Os jovens que irão se apresentar no shopping integram o Centro para Criança e para Adolescente do bairro Parque Santo Antônio, que oferece atendimento no contraturno escolar. No local, são desenvolvidas atividades sócio-educativas, esportivas, de lazer e cultural, como rodas de leitura, recreação, artes, passeios pedagógicos e também oficinas de Libras. O evento contará com um repertório musical de sucessos como Primavera, Tim Maia, Deus e Eu no Sertão, Vitor e Léo, Brincar de Viver, Maria Bethânia, Só Hoje, Jota Quest, Abecedário da Xuxa, entre outros. Márcia Campioto, gerente de marketing do Boa Vista Shopping, ressalta que o evento complementa as ações de Natal do empreendimento e também promove a inclusão social. A apresentação é aberta a todos os interessados. Serviço Músicas com Interpretação em Libras, ONG Social Bom Jesus Quando? 16 de dezembro de 2016, sexta-feira, horário 19 horas, Onde? Praça de Alimentação, piso G4, do Boa Vista Shopping, Rua Borbagato, 59, Santo Amaro, São Paulo. Apresentação gratuita.